Fala pessoal, estou aqui fazendo esse vlog pela cidade de Pouso Alegre, vai deixando teu like aí, vai nos ajudando, vai fortalecendo o canal aí, que Deus abençoe a todos vocês que estamos acompanhando, deixe seu like, se inscreva no canal, ative as notificações para você não perder nenhum conteúdo aqui no canal, vamos que vamos galera, vamos que vamos pessoal, deixe seu like, estou aqui trabalhando e fazendo esse vlog, estou aqui trabalhando e fazendo esse vlog aqui, com toda atenção no trânsito, não podemos descuidar, conhecendo aqui, essa aqui é a Avenida Moisés Lopes de Pouso Alegre, Avenida Moisés Lopes, Pouso Alegre, Minas Gerais, Pouso Alegre é uma cidade que está crescendo muito no ramo da construção civil, trabalho no ramo de setor da construção civil, no setor da locação, alocando equipamentos para construção civil, para construção civil. 托va字ino. Ele está. Ele está. Ele está. É, ele está. Ele está. Vamos lá. 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 As máquinas. Vamos lá. 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 Vamos lá.